Música Olá meus amores, o vídeo de hoje com o Lili vai pra cozinha e hoje eu vou trazer uma coisa bem gostosinha bem rapidinho pra fazer pra esse frio aí que tá chegando principalmente que mora em São Paulo em Curitiba e não sei o que que tá frio aqui em Salvador ainda não tá frio, né? Tirando o lugar que eu fui, que foi Moro Xatel que é frio pra caralho, tá? Salvador não tá frio ainda mas eu vou pra trazer esse clima assim de junho que tá chegando, né? E pra vez amiga nandestina que adora o mingau hoje eu trouxe pra vocês mumbuzá, eu vou colocar aqui um potinho pra vocês eu trouxe o mumbuzá, tá? que é muito gostoso e eu faço do meu jeitinho então eu trouxe pra vocês o mumbuzá é feito com milho branco tá bom meninas? eu esqueci de pegar uma pulhezinha não sei se eu vou achar a pulhezinha aqui não vou achar e tá aqui meu mumbuzá pra vocês eu vou chegar bem pertinho da câmera pra você ver tá quente ó como tá tá pelando tão vendo? pra quem não conhece esse aqui é o famoso mumbuzá tá? o mingau de mumbuzá tem gente que gosta ele com mais caldo tem gente que gosta com ele com menos caldo eu gosto dele assim bem cremosinho com menos caldo tá bom? mas se você quiser colocar mais caldo é só colocar mais leite de coco então eu vou soltar um vídeo aí pra vocês ensinando como é que eu faço tudo direitinho, bonitinho e espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo até o próximo um beijo eu cheiro fico com Deus e que venha pra cozinha com a Lili vem meninas aprender a fazer o mingauzinho vamos começar bom primeiramente a gente vai precisar só de 3 ingredientes tá? leite condensado que é por último o milho branco tá? é pra canjica branca e o coco que já tá descascado cortado eu só vou fazer e bater mas antes de eu começar eu vou colocar o milho de molho o certo era pra eu ter colocado esse milho de molho desde ontem de noite mas eu acabei esquecendo mas tudo bem vamos ver nada não bom aqui tem 500 gramas eu não vou fazer o pacote todo eu vou fazer a metade do pacote tá? porque é pra poucas pessoas não tem que dar de fazer as 500 gramas eu vou pegar o milho aqui pra vocês verem como é que ele é tá vendo? é milho branco tá? então vamos lá vou botar na panela e ver o pacote dá tá bom? vou botar só mais um pouquinho tá coloquei meio pacote meta, meta então vamos lá eu vou deixar ele aqui de molho tá? porque as vezes esse daqui até que tá bem limpinho tá? mas aí tem uns que a gente coloca de molho e eles ficam com um negocinho preto aqui dentro mas aí é só tirar tá? então vamos lá vou botar de molho vou deixar aqui de molho um pouco vou deixar mais ou menos umas 3 horas de relógio ele de molho tá? e quando eu for fazer eu volto com vocês então ele vai ficar aqui bonitinho de molho bom meus amores fogo ligado com a panela no fogão e agora a gente vai comunguzar como eu falei a vocês é cadê? eu peguei um aqui mas sumiu esse aqui ele veio todo limpinho tá? não vai precisar eu tá com a faca retirando um gominho preto que fica aqui mas tem uns que ele vem com umas pontinhas pretas aqui mas é só você retirar tá bom? eu gosto de deixar o muguzar de molho de um dia pro outro porque ajuda a amolecer mais o milho tá? então aqui é sujo eu vou colocar pra cozinhar só na pressão um pouco tá? colocando água suficiente que cubra todo o milho vou deixar aí cozinhando e quando ele tiver cozido eu vou voltar com ele pra colocar lute de coco açúcar de condensar tá bom? então vamos colocar o nosso muguzar pra cozinhar antes disso eu vou deixar pegar a pressão depois de 20 minutos com a pressão que já pegou a pressão eu vou abrir a panela vou colocar a canela e cravo tá? e volta a cozinhar novamente então vai ficar aí cozinhando vamos lá né? já tirei a pressão tá? como eu falei deixar a cozinhar um pouquinho e pegar a cura de palco pra ver como tá ó ele é aqui da cozinha mais tá gente? ele tá duro isso aqui pra cozinhar é horrível porque ele ele é duro tá? mas o que eu vou até que amoleceu mais um pouquinho mas o que eu vou fazer aqui agora eu vou colocar açúcar colocar mais um pouquinho de água o molete de coco já tá ali vou colocar água tá bom? é agora eu vou colocar o cravo vou colocar duas cabeças de cravo tá? se você gostar de cravo você coloca mais eu vou colocar umas quatro tá? pra essa receita aqui eu usei um coco pequeno mas se você for fazer o pacote todo tem que ser dois cocos tá? vou colocar quatro cabeças de cravo se você gostar de cravo você coloca mais e vou colocar dois pauzinhos de canela tá? canela em pau e meu pau caiu enfiar aí dentro pronto cadê o açúcar? agora vamos pro açúcar o açúcar vou colocar só duas colheres tá? não vou colocar muita não porque vou ter que dosar o açúcar porque aqui vai entrar leite condensado então vamos oi pode tchau botei duas colheres de açúcar vou colocar aqui mais uma pitadinha de sal eu deixei as coisas tudo longe de mim vou colocar uma pitadinha de sal acho que eu vou colocar mais um pouquinho de açúcar tá? ao todo meia xícara de açúcar tá? mas aí aqui vai entrar ainda leite condensado então vamos lá botar pra cozinhar de novo botar na pressão vou contar uns 20 minutos e vou vir ver como é que já tá pra gente botar o leite de coco esqueci que o sonho tava ligado tive que abaixar bom antes de atenção tá? essa é minha segunda etapa vocês sabem que foi eu botei a canela o açúcar o cravo e cozinhei ele só com água tá? quase queima né? quase queima não pegou embaixo pegou legal aí o que eu vou fazer aqui eu vou ter que mudar de panela porque ele pegou embaixo ninguém merece isso vou pegar acontece tá gente tem que baixar bastante atenção nisso porque acontece tá vendo aqui ele pegou todo embaixo sempre acontece isso quando eu faço mas tudo bem a gente troca de panela tá? você já vê já tá bem cozidinho eu gosto de cozinhar na pressão porque cozinha mais rápido eu tô melando o fogão todo ele tá aí conversando e ele acabou secando mas não tem nada não tá? eu vou raspar aqui pronto deixa eu botar a panela aqui e agora é o seguinte eu meleio o eu puxei agora é o seguinte espera dando pra ver tá? ele já tá cozido e aqui o que eu vou fazer agora vamos acrescentar o nosso leite de coco como eu falei a vocês essa quantidade aqui eu usei um coco pequeno se for fazer o pacote todo tem que ser um coco grande tá? então eu vou colocar aqui o leite de coco e não vou mais levar na pressão vai ser num holômetro eu vou colocar essa quantidade se precisar mais eu coloco o restante o leite condensado é por último eu vou provar o açúcar né? bom eu vou colocar aqui mais uma pitadinha de sal vou colocar mais duas colheres de açúcar botar três e não vou colocar mais açúcar nenhum porque eu vou colocar o leite condensado se vocês não quiserem colocar o leite condensado não coloque tá? não precisa a receita não pede leite condensado mas eu gosto de colocar porque fica mais gostoso nosso mingauzinho por tempo de frio tá maravilhoso se vocês quiserem pode deixar cozinhar mais um pouquinho tá? mais ainda eu não gosto dele muito pra mim aqui tá ótimo tá no ponto não gosto muito dele mole não então já mexi aqui pronto o açúcar tá tá docinho não vou colocar mais açúcar e aqui agora eu vou deixar ferver esse leite se precisar eu coloco o restante do leite tá? então deixa aí ele começar a ferver pra poder cozinhar mais pra poder pegar o gosto do leite de coco ah o mingau de munguzá só fica gostoso com coco com coco com aquele leite de garrafa não fica gostoso ele é bom fazer com o coco depois que essa parte aqui ferver e cozinhar eu coloco uns bagacinhos de coco também que fica uma delícia então deixa aí cozinhar e daqui a pouco a gente volta bom amores começou a ferver e aqui agora é o mínimo de cuidado possível porque se eu descuidar aqui ele vai pegar então eu já coloquei mais um pouquinho de leite porque começou a secar tá bom? o que que foi que eu fiz aqui? eu abaixei o fogo então ele tá fervendo aí tá? eu vou pegar aqui a margarina ou a manteiga não sei se todo mundo faz assim mas é desse jeito que eu faço o o meu mingau de munguzá tá? e eu vou colocar como se fosse meia colher de sopa de manteiga dá um gosto legal no mingau assim eu acho tanto o mingau de cremogema como eu faço como esse aqui eu sempre coloco um pouquinho de manteiga porque dá um gosto legal no mingau e o cheiro da manteiga da retina no mingau é maravilhoso o açúcar eu coloquei tá ótimo tá bom? e eu vou colocar o resto do leite vou aproveitar bem esse leite vou colocar todo o resto do leite aqui e eu vou esperar secar um pouquinho engrossar coloquei aí eu vou pegar o bagaço do coco que eu sempre guardo pra fazer cocada e essa semana eu vou precisar que eu vou fazer o bom prestígio eu vou colocar duas colheres mas eu acho que esse coco aqui eu vou ter que comprar mais vou colocar mais uma três colheres do bagaço do coco e foi um coco inteiro foi o bagaço bom e aqui agora depois eu coloco na geladeira o sal pra mim tá ok o açúcar pra mim tá ok tá não vou colocar mais açúcar porque vai entrar o leite condensado mas pra mim aqui tá ok e minha mãe vai dizer que tá faltando cravo mas como eu não gosto de cravo vai ficar assim mesmo mas eu acho que eu vou colocar mais duas cabecinhas de cravo eu sou chata pra cravo não gosto de cravo de jeito nenhum suporto cravo mas eu vou colocar mais duas cabecinhas de cravo eu tô correndo quanto tempo que eu vou sair daqui a pouco aí eu tô esperando escorrer eu aproveitei pra gravar logo o vídeo pra vocês bom vou deixar aqui ferver secar mais um pouquinho quando tiver quase um pouquinho mais seco já engrossando eu venho com o leite condensado amarecos vamos lá né agora aqui já tá quase seco já tá quase pegando no fundo e é olho porque se descuidar ele cola tá e agora eu vou pegar o leite condensado tá eu peguei esse aqui 270 gramas mas eu nunca coloco todo tá ou se você comprar aquela caixa grande vocês podem colocar a metade desculpa até esse daqui eu coloco pouco então vamos lá pra ficar mais ruim o negócio vai ficar mais ruim eu amassei a a parada embaixo como é que eu vou botar o desculpeçado então ficou pegar minha colherzinha aqui vou misturar mexer tem gente que ainda coloca creme de leite pra ficar mais cremoso não testei com creme de leite ainda não aqui colocou leite condensado tem que ficar realmente de olho pra não grudar porque vocês podem ver já tá grosso já o caldo eu gosto dele assim tá não gosto dele muito aguado tá ótimo quem quiser açúcar que coloque bom já tá pronto aqui eu vou só dar uma fervida básica por causa do leite condensado tá bom vou deixar ferver aqui bom meus amores tá aí vamos usar pronto pra vocês tá bom nosso mingauzinho está prontíssimo espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu não apareci muito dessa vez o vídeo vem rapidinho e por frio essa é a melhor pedida quem vai gostar vai ser a virgínia neve você aí que é nordestina hein olha munguzazinho mingauzinho de munguzá e todas as baianas e nordestinos adoram pra esse filme então mingauzinho de munguzá com canela hum é uma delícia então tá aí pra vocês ficarem com água na boca o nosso munguzá famoso munguzá da paia tchau tchau meus amores beijo e abraço até o próximo vídeo fique com Deus que eu fui tchau tchau